Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro canal Quadro em Branco, Madame Teia é bom e tudo bem achar isso. Crise na comunidade nerd. Comunidade nerd está órfã desde o final de Vingadores. Desde o final de Vingadores está um barata voa na comunidade nerd que só sabe ver filme da Marvel e não está conseguindo mais ver um filme da Marvel e gostar do filme da Marvel. Está incrível. A comunidade nerd, desde que acabou o endgame, está numa crise total e tudo vira briga. Tudo vira treta, tudo vira crise, tudo vira... Nossa! Porque não tem mais hype, né? Isso que aconteceu. Acabou as migalhas de hype, então você quer continuar sentindo alguma coisa. Ainda mais no algoritmo da internet, que você quer ir atrás de cada vez mais coisas pra preencher o seu vazio existencial. Então, aquilo que antes era preenchido por hype, agora está sendo preenchido por ódio, por raiva. Então agora o nerdão, que antes amava tudo, qualquer coisa que soltava da Marvel, qualquer trailer, saía trailer de qualquer filme, nego fazia escarcel, o mundo acabava, porque no trailer tinha uma referência a uma pequena joia do infinito e a máscara do Homem-Aranha, meu Deus do céu, o Dr. Octopus, olha isso aqui, um super easter egg. Agora é tudo ódio, tudo raiva, não tem filme mais bom, tudo é ruim. Eu acho engraçado esse movimento pêndulo que aconteceu dentro dos filmes. E Madame Teia é mais um filme que vem trazer crise. Principalmente porque o Omelete, o Hassell, veio falar que Madame Teia, é o título da frase que está aí no meio do vídeo, não é que a gente vai reagir agora, ele veio falar que prefere Madame Teia a Soldado Invernal. Putz, isso acabou com o nerd. Isso acabou. Isso acabou com o Twitter, isso acabou com a infância de muitas pessoas por aí. Então vamos ver, vamos reagir lá ao ensaio do quadro em branco e vamos tentar falar um pouquinho sobre tudo isso, falar sobre filosofia, sobre filmes, internet e tudo mais que der para encaixar nesse humilde vídeo. Bora que lá para o ensaio do quadro em branco. Eu prefiro meu vez Madame Teia a Soldado Invernal foi a frase que chacoalhou o mundinho nerd nos últimos dias, dita pelo Hassell lá no veredito do filme, no canal do Omelete. Você já devem estar ligado nessa diferenciação entre os filmes do Homem-Aranha que se passam no universo Marvel Disney no cinema, tipo ele com os Vingadores, Homem de Ferro e tal, e esses outros feitos pela Sony que incluem desde os filmes solo anteriores do personagem até essas outras coisas um tanto esquisitas relacionadas com Homem-Aranha, mas sem Homem-Aranha como Venom, Morbius. Madame Teia é protagonizado pela... E Venom que deu muito certo, né? Tem Madame Teia, Morbius e Craven por causa de Venom e porque a Sony não quer perder os direitos. A Sony tá nessa parceria com a Disney porque é muito bom pra ela, né? Porque eles perceberam que na mão deles talvez o Homem-Aranha não ia funcionar tanto mais assim, não fazia sentido ficar preso com o Homem-Aranha, mas o direito está na mão deles ainda. E eles estão ganhando muito dinheiro. O Venom 1 e 2 não foi sucesso de crítica, mas fez muito sucesso, principalmente bilheteria. Por isso que teve o 2, né? E por isso que eles estão tentando ganhar dinheiro. É óbvio, né? Eles estão ganhando... É mais suco do óbvio. Enquanto a Marvel ainda tenta fingir que tá ali pela sétima arte, tá ali pelo cinema, tá ali pra contar uma história, pelo menos. Eu não acho que, tipo, por exemplo, no Kevin Feige tem só o sentimento de ganhar grana. Lógico que ele quer ganhar muita grana e os donos da Disney que contratam ele querem que ele ganhe muita grana. Mas mesmo assim dá pra ver uma contação de história, né? Tem o intuito de contar uma história, tem o intuito... A gente pode falar se a história é boa ou ruim, se os filmes são bons ou ruins, mas ainda tem esse intuito. Agora esses filmes da Sony não enganam ninguém, sabe? Não dá pra dizer que você não sabe que ele tá ali sendo feito. Para quê? Para a Sony continuar com os direitos do Homem-Aranha e para lucrar em cima disso, sabe? Não faz sentido nenhum, né? Tipo, esses filmes serem feitos, né? Até. Dakota Johnson é o mais... É, serem feitos do jeito que eles estão sendo feitos, né? Poderia ter um filme de Madame T, poderia ter filme de... A gente viu... Coringa é prova que dá pra você fazer filme de vilão, dá pra você fazer filme de qualquer coisa que tenha dentro do mundo nerd. Guardiões da Galáxia é prova que dá pra fazer filme de super-heróis B. Mas eu falei que esses filmes não deveriam existir no sentido que eles estão sendo feitos, né? Eles estão sendo feitos simplesmente pra lucrar e manter a posse da propriedade intelectual do Homem-Aranha, né? Recente desses filmes, a princípio, nada do que acontece ali faz parte do universo Disney, mas ainda é meio que ligado ao Homem-Aranha, então muita gente que acompanha filme de super-herói no geral acaba indo assistir também. O ponto é que esses agregadores de crítica e o pessoal que fala de cinema aqui na internet detonou o filme. Então o que rolou muito foi tratar essa colocação do Hessel como absurda por discordar do aparente consenso em torno do filme. E eu nem vou entrar tanto no mérito dessas críticas, ou de vocês ficarem pegando críticos de estimação pra validar a opinião de vocês. Ah, mas fulano disse que é bom. Porque a gente sabe bem o que acontece quando essas mesmas pessoas ousam discordar da opinião da maioria. E eu vou tentar aprofundar só um milímetro que seja essa discussão aqui, mas vocês podem descer nos comentários que é certeza que, independente do que eu falar no vídeo, só por causa do título, já vai ter a tropa de sempre do inadmissível gostar desse filme. Enfim, engajando esse pessoal também, pergunto o porquê, isso é ótimo pro engajamento do vídeo, e ainda por cima vocês vão poder ver como esse pessoal todo repete os mesmos jargões, e eu tô pra dizer que uma boa parte deles sequer deve ter visto o filme em primeiro lugar. Vamos lá, por que Soldado Invernal? A gente pode partir do ponto de que esse é o primeiro filme dirigido pelos irmãos Russo na Marvel, a mesma dupla que faria depois os Dois Vingadores, e com um estilo muito mais sóbrio do que se a gente comparar com o que tinha sido o primeiro filme do Capitão América, por exemplo, eles pautariam, ou pelo menos seriam os principais representantes, desse estilo que cada vez mais tomaria conta dos filmes do MCU, universo cinematográfico da Marvel. E eu lembro que na época se falava sobre esse seu filme de espionagem do Capitão América, as piadas de sempre da Marvel ainda estavam lá, mas esse era, pra gente partir de um ponto em comum aqui, um filme sério. E pra ser sincero, pro pessoal que gosta de taxar o canal de cult e tal, a gente sempre super embarcou nessa onda de filme de super-herói, e ainda que talvez eu não lembre de todos esses filmes com o mesmo carinho da época, eu pirei em vários deles no caminho, inclusive o próprio Guerra Infinita dos Russos, um desses raros casos onde o filme realmente pode terminar numa nota mais pessimista, pelo alinhamento dos planetas burocráticos da Disney que já seguravam a volta dos personagens no filme seguinte, mas enfim, eu me emocionei com o Thor Holland sumindo, mas como muita gente, fui cansando um pouco dali pra frente. A não sei quantas vezes a gente já ouviu, principalmente nessa ressaca depois de Ultimato, que a próxima série seria diferente, que esse teria mais a cara disso, que o outro teria mais a cara daquilo, mas nunca é exatamente tão diferente assim. O marketing pode ser diferente, também não é tanto, mas principalmente dentro dos filmes mesmo, a cor foi ficando mais parecida com o tempo, são as mesmas panorâmicas, os mesmos personagem fala, corta personagem fala, sabe, a maneira de enquadrar os personagens, mesmo que eles sejam tão diferentes a princípio, não nos diz nada sobre eles mais do que já está sendo literalmente dito e colocado ali na tela. No fim, são o mesmo WandaVision pela milésima vez, toda aquela simulação do começo, tentando imaginar pra além da fórmula, inevitavelmente caminhando na direção do mesmo raio de energia apontada pro céu, no máximo de uma outra cor dessa vez. Tudo parece meio que só modelar os personagens pro filme seguinte, e a gente fica por meses teorizando sobre filmes que nunca são tão interessantes assim quando saem. Tipo, a gente teve lampejos, o Sunheim me deu uma bagunçada no Multiverso da Loucura, a Cloisal desafiou a Marvel a gravar em Paisagens Reais e até hoje eu lembro do Kevin Feige tendo que vice-justificar nas entrevistas. Olha, pessoal, eu sei que vocês também tinham essas dúvidas, mas imagens reais também são maneiras. Dá pra pensar, talvez... Cloisal, Eternos, cara. Puta, mano. A galera brigou tanto pela Directors Cut do Snyder. O meu sonho é Directors Cut de Eternos da Cloisal. De verdade. É meu sonho, um dia vai ser... Eu vou encabeçar aqui o projeto, vou dar uma de hipster diferentão da internet. Você sabe? Mas, cara, eu queria muito, muito ver o Eternos, de verdade, Eternos, marca Marvel, esses caras aí que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não sou tão geek assim, desculpa, não passo no pedágio do Big Bang Theory. Totalmente na mão dela, cara. Porque, cara, os lampejos que estão ali são tão bons, assim. Tipo, do Sam Raimi é divertido, mas não é nada que o Sam Raimi já não tenha feito. E você tem outros lugares pra ver aquilo do Sam Raimi trabalhando aquelas coisas em outros filmes. Dá pra você ir pra outros, outras produções dele, sabe? E mesmo assim, eu não acho tão diferentão assim como todo mundo achou, não querendo pagar diferente, assim. Eu acho o que me incomoda muito que todos esses filmes de múltiplos universos da Marvel, eles não são de múltiplos universos. Eles são só um pezinho na água, assim, e tipo, agora vai, hein? Não, agora vai ser, hein? Agora é múltiplo universo. Agora é, mas no final não é. É só esteticamente. É só uma estética de múltiplo universo. Então, no meio do filme vai ser múltiplo universo, no meio do filme vai ter múltiplo loucura, mas no final não tem consequência nenhuma, no final não é múltiplo universo, a gente não quer chegar agora no múltiplo universo. No final, os Homem-Aranha vão tudo embora, de volta pro universo dele. No final, vai todo mundo de volta pro seu universo e é isso, volta tudo à normalidade. Então, até a estética ela fica meio só ali sem função nenhuma, só pra... Não que ela tenha que ter uma função, né? Mas a estética, ela... Você vai vendendo ela, vai vendendo ela, vai trazendo ela no argumento, mas depois você desiste dela. Então, ela perde valor, né? Agora, Cloisal, no Eternos, ela tinha muito o que falar ali, sabe? Era um filme pra, tipo, você apostar realmente no primeiro drama total da Marvel. O drama sem nenhum tipo de fórmula, sem nenhum tipo de piada, sem nenhum tipo de cena de ação. O Eternos tinha todo esse potencial e você vê esse potencial. Eu senti esse potencial quando, no meio do filme, tem uma cena de ação que, provavelmente, não sou especialista, mas o Kevin Feige deve ter obrigado a Cloisal a gravar, deve ter falado, ó, tá ficando sem cena de ação, você tem que, por favor, colocar uma cena de ação agora. Eu fiquei com raiva, cara, eu falei, não, não, por que que você vai parar o desenvolvimento do filme pra você ter um piu-piu no meio de uma floresta boreal que não vai levar a gente a lugar nenhum, não, você não precisa dessa cena de ação nesse momento, não que eu, nossa, eu vou falar o que é a Cloisal precisa dirigir num filme, como se eu fosse, nossa, um superdiretor. Mas você vê como, como perdeu conteúdo ali, porque ela teve que, provavelmente, fazer uma cena de ação porque o Kevin Feige pediu ali, tinha que ter uma cena de ação porque no final é um filme da Marvel, né? Sendo que Eternos podia ter duas cenas de ação só, que é no começo e no final. No começo pra introdução do filme e no final pra matar o Deus lá, que eu não lembro o nome, ninguém lembra o nome também. E é por isso que eu gostaria do Director's Cut da Cloisal de Eternos, deve ser muito louco, tipo, o Eternos com a visão total dela, assim. No James Gunn, eu disse lá no vídeo sobre o Último Homem-Formiga como eu, pelo menos, respeito o Taekwati por fazer todos os personagens falarem que nem ele, mas lá eu também falei sobre como, nesse mesmo Homem-Formiga, o mundo quântico é o mais broxante possível, literalmente, um mundo de possibilidades, os personagens falando com todas as letras que aquilo é incrível, mas o negócio parece um livro de biologia. Não tem um único lugar naquele filme que se destaque de qualquer forma em relação a qualquer outro desses planetas alienígenas de sempre, dos filmes da Marvel. Foram sumindo aquelas coisas mais plásticas como no primeiro Thor ou no primeiro Capitão América que pense o que quiser desses filmes, mas vamos concordar no fato de que eram filmes que tentavam de alguma forma representar um mundo maior do que o nosso, cada um de sua forma. É como se a gente tivesse ido de filmes que com certeza escorregavam o tempo todo, mas que pelo menos todo mundo lembra de como cada um parecia, pra filmes que quase nunca escorregam e eventualmente tem seus momentos, mas todos muito parecidos entre si e que nunca são mais do que só bons o bastante. Pô, até o Terceiro Homem-Aranha, eu entendo ter batido aí no coração de vocês, mas até hoje eu não superei aquele final. Três gerações de personagens ali e os caras resolvem gravar naquela escuridão. Não tem nenhum esforço de iluminar cada um de uma forma. Cada um vem de um filme diferente, que olha de maneira diferente pro mesmo personagem e essa reunião acaba sendo bastante ilustrativa sobre como esse olhar geral da Marvel no cinema vai desaparecendo com qualquer particularidade. Invasão secreta... Esse Homem-Aranha 3 é o maior golpe que o nerdão caiu e caiu e gostou de cair. E muito obrigado, quadro de branco. Eu estou à procura de críticos que valem de meu ponto, como você falou no começo do vídeo. Mas de verdade, eu acho que, cara, o tempo será... vai fazer essas palavras ter sentido. As pessoas vão olhar pra esse filme daqui 10 anos e vão ver que esse filme foi um bait de nostalgia, cara. Esse filme não é tão bom assim como dizem, tá ligado? Eu acho... Teve até... Até quando saiu The Marvels, eu comentei em grupo de amigos, eu falei, pô, eu não entendo por que as pessoas não gostam de The Marvels, sendo que é a mesma estrutura do Homem-Aranha 3. É a mesma coisa. Até na dinâmica... Eu acho que até a dinâmica das três são melhores do que a dinâmica dos três Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha pegou totalmente pela nostalgia, mas não usou essa nostalgia para nada. Só foi pra... as pessoas gostarem do filme. As pessoas só gostam do filme por conta da nostalgia dos três Homem-Aranha. Mas o Gabriel falou, três Homem-Aranha de universos diferentes, de filmografias diferentes e você não usa isso pra nada. Você podia ter usado isso. Você podia ter trazido enquadramentos, ter trazido isso em cores, ter trazido isso em roteiro, ter trazido isso em perspectiva de luta e na maneira que você vai gravar cenas de ação, cada um ser gravado de cada Homem-Aranha na perspectiva do filme e trazer as perspectivas do filme deles. Mas o filme tá lá numa luta final todo mundo no escuro porque eles estão ali só pra beitar você. Eles estão ali só pra... Não, você vai gostar desse filme. Venha. Ó, conta a nostalgia. Ó uma migalhinha de hype. Olha o hype aqui. Tô vendendo hype. Pega o hype. Pega o hype. Quando no final é a mesma coisa que The Marvels, mano. É a mesma coisa. É um filme mediano, um filme bom, médio, é igual o The Marvels. Só que The Marvels não tem três Homem-Aranhas antigos, não tem nostalgia. Aí ninguém vai gostar de The Marvels. Também tem o louco já foi logo metendo uma parada de inteligência artificial na abertura. Porque realmente, se a visão de quem tá contando aquela história pra nós pouco importa no fim das contas, e sim só como tu gerencia aquela marca, o que acaba sobrando pra discussão é mesmo qual tá mais bem feito, melhor renderizado, sei lá, qual melhor atendeu as expectativas prévias do prompt ali. E aí quando sai um Marvels da vida e simplesmente ninguém tá afim de assistir, fica um monte de canal e no YouTube pesando na da lacração, dizendo que é por isso que o filme é ruim e ninguém quer ver, como se Homem-Formiga logo antes tivesse sido muito foda, né? Então quando eu vejo o pessoal comentar que Madame Teia veio pra enterrar o gênero dos filmes super-heróis de vez, ou qualquer coisa do tipo, eu acho que muito pelo contrário, por mais que vocês descredibilizem esses filmes com base no medidor de tomate da vez, Venom, Morbius, todos esses filmes da Sony surgem exatamente como uma resposta a esse desgaste que já tá posto, eles mais reagem do que criam ele. É como se na brecha que surge de ter os direitos de adaptação do universo do Homem-Aranha, mas não poder exatamente brincar como quiser com o personagem, que esses filmes vão pra direções muito diferentes. Eu já brinquei aqui no canal que Venom é tipo um desses filmes, só que direto do esgoto, que não poderia se dar ao luxo de tanta alta importância quanto uma produção Marvel-Disney nem se quisesse. Vocês podem dizer que eles são bons, podem dizer que eles são ruins, mas eles não vão buscar esse ideal dos últimos anos, do que virou um filme de herói, mas pensar todo um ciclo. Não ironicamente, são referências diretas pra eles os filmes da geração anterior, o Blade do Del Toro, o X-Men do Bryan Singer, o próprio Homem-Aranha do Jaime. O primeiro... Tem um filme que faz isso e eu acho que no futuro vai virar cult, mas por toda polêmica que teve e toda... a compra da Disney, a compra da Fox foi bem em cima, é aquele filme do... do jovens homens... do jovens X-Men. Como que é o nome desse filme, cara? Que só saiu pra stream. que é... como se fosse os... os X-Men jovens. Esqueci o nome. Mas que tenta fazer um filme de terror. É... X-Force? É X-Force? O X-Force é a piada lá do Deadpool. Mas é aquele filme do... da galera mais jovem, que é tipo série B, X-Men, que estão tudo dentro de um hospício, se eu não me engano, dentro de uma clínica psiquiátrica, e o filme tenta fazer um filme de super-heróis jovens de terror. O filme é mais ou menos, mas ele ganha muito porque ele tenta fazer um negócio diferente. Tá ligado? Tá bom que ele tenta de uma maneira muito estranha, porque o filme já tava gravado antes da Fox ser comprado pela Disney, daí a Disney comprou a Fox, daí o filme foi atrasado, foi refilmado, foi reeditado, e tem toda a bagunça. Mas dá pra tirar dali que o filme tava tentando fazer alguma coisa diferente, tá ligado? Mas o propósito nunca se cumpriu, porque foi comprado a Fox, então o X-Men foi junto pra Disney, deu toda a bagunça, e porque o filme nem conseguiu ser terminado da maneira que queriam terminar ele. O Venom eu acho um caso particularmente maluco, porque é um filme absolutamente reconhecível, que aglutina muita coisa que já foi testada no cinema blockbuster, mas também é super esquisito, cheio de ódio, de raiva. O Venom, como essa criatura que quer devorar tudo ao mesmo tempo, flerta com um tipo de mau gosto que dificilmente a gente esbarra nos filmes da Disney, e tá aí, fiz com muita gente. O começo do Madame Téia tem essa mesma ansiedade de entregar tudo de uma vez, tem umas cenas do passado e esse mesmo jeito de quem tá atirando pra tudo quanto é lado, aparece uma tribo aranha que se move esquisito, age esquisito, eles nunca mais voltam a aparecer, e lidem com isso, tem algo sobre o universo das aranhas que a gente não sabe nem vai saber, e o filme parte daí, como visões perdidas no filme que ficam pra gente achar algum sentido. E esse é um filme da Madame Téia, afinal, uma personagem que por si só já é uma escolha super curiosa, uma velha cega que enxerga pra além da visão normal, ela diz manusear as cordas ocultas da criação, tipo de uma médium, uma vidente, que já até tentaram revitalizar numa versão mais radical no final dos anos 90, mas que nem de longe é tão heróica quanto qualquer um desse que a gente citou até aqui. Junta isso com essa persona meio desconectada da Dakota Johnson no papel, e tu tem uma combinação e tanto, o Tom Holland chora bonito, sofre bonito, mas a Dakota nem de longe tá tão disposta a fazer tudo pelo público que nem ele. Muito pelo contrário, é a figura mais dedicada em irritar o fã de super-herói médio desde o Robert Pattinson do Último Batman. Vai comentar sobre como esses sets são falsos, como tu grava nesse monte de não espaços das telas verdes e só se sente um tanto atordoado ali no meio. Na verdade, desde pelo menos os segundos dos 50 tons de cinza, parece que ela faz questão de colocar em tensão essa persona desinteressada dela com as situações absurdas dos filmes que ela participa. Esse é o filme do super-herói sem super-herói que ninguém pediu e o filme vai imaginar essas 50 maneiras diferentes de filmar a Dakota Johnson, essa mulher sem nenhuma característica exatamente espetacular, uma heroína... Certo ela, que todo mundo tem boleto pra pagar, parceiro, e ator também. Você é trabalhador, você é um ator, te dão uma estrutura merda, um roteiro merda, tu faz um trabalho de merda, tá ligado? Você tem conta pra pagar, parceiro, vou ficar aqui fingindo que eu tô fazendo um trabalho maravilhoso, tá certo ela. E o Robert Pattinson em Crepúsculo também, que meteu o louco, falou que era pra ganhar dinheiro mesmo. Eu sabia que o filme era uma merda e eu fiz uma merda porque nós, ator não nasce rico, tá ligado? Hoje em dia ele tá rico, mas ele tá rico depois que ele fez o Crepúsculo. sem qualquer tipo de poder mais físico, raramente empolgada com tudo aquilo, seguidamente desajeitada demais pra função e sem nenhum tipo de aptidão pro papel pra além do fato de enxergar o futuro e na verdade evitar que a ação aconteça. Você lembra de um outro filme que todo mundo ama com o protagonista nada convencido da própria atribuição, seguidamente um grande fracassado, aparentemente sentado ali pra gente acreditar que pode ser um superior daquele corpo, mas que precisa aprender sobre responsabilidade? Pois então, e se eu de fato acho que existe um link com a aranha do Sam Raimi aqui, de forma nenhuma como o filme vai se agarrar nisso. Na verdade, as fichas estão todas numa completa inversão do raciocínio mais essencial por trás do Homem-Aranha. Vamos dizer no filme, com grandes responsabilidades vem grandes poderes. Essa não é uma frase especialmente inteligente nem nada, mas é uma maneira do filme dizer que se é tanto um filme do Homem-Aranha quanto também não é nem um pouco. Com perdão do trocadilho, o lance é realmente virar esse olhar sobre a mitologia do Homem-Aranha de cabeça pra baixo e imaginar uma heroína, ou não, mas realmente improvável, já que o lance todo da personagem é isso de essa mulher ver o mundo de uma outra forma. Eu tô falando tanto sobre olhar porque muito da energia do filme tá em como enquadrar essa personagem em um mundo que ela sente algo estranho no ar. Tem o negócio de embarcar nessa fantasia que na maneira com que a personagem é filmada isso vai se expressar nessa série de sugestões de teias. Aí o filme grava ela por trás de rachaduras como se ela tivesse fragmentada ou presa nessa teia mesmo. Se tudo que a Marvel tem feito recentemente lembra algo que os irmãos Russo fariam, cada vez menos inspirado, Madame Teia tem uma série de escolhas e ângulos que são só muito esquisitos, como se o filme tentasse enfiar a câmera onde uma aranha pode estar pendurada ou algo do tipo. Outros momentos são só francamente ridículos, como se, por se tratar desse reflexo invertido do que se faz com o personagem hoje em dia, surgisse a possibilidade de realmente não se levar tão a sério, mas não naquele gente envergonhado como o Peter Descoladão ali rindo do nome do Dr. Octopus, Otto Octavius, por achar bobo demais, como se dissesse olha, a gente tá usando esse personagem agora, mas não é tão idiota quanto ele. O ridículo como um modo de ser mesmo, reconhecer esse ridículo em si, vê naquilo um potencial de situações pra explorar e não algo pra se renegar. Me lembra algo do filme do Flash, outro que vocês pegaram no pé, mas que em 10 minutos de filme eu já tinha assistido um compilado de absurdos muito maiores do que em 10 anos de filme do Super-Hoy da Marvel, então pra mim o total tá valendo também. São pequenos lampejos de inspiração que, porra, não precisa ser sempre o mesmo grupo de... O filme do Flash, esse filme existiu, né? Assim como Aquaman 2. Aquaman 2 existiu. Já saiu de carcais, já tá na Max e existiu o Aquaman 2. Olha que loucura. personagens parados em um plano estático de uma tela verde, que não significa que vão deixar aquilo especialmente criativo na pós, falando o que vão fazer. Funcionais, práticos, literais, se explicam, se justificam, dizem seus planos, soltam pistas do que vem por aí, mas não tem nenhuma angústia, nenhum tipo de confusão, de contradição. O Homem de Ferro tinha aquele misto de arrogância com vulnerabilidade dele, se vocês pararem pra pensar, um personagem todo errado que dava alguma vida pra parada, mas parece que cada vez menos sobra espaço pra esse tipo de dúvidas sobre o que a gente tá vendo. Se evita ao máximo qualquer tipo de constrangimento, não pode ter ponta solta, nada que a gente só cruzou e precisa lidar com o fato de que não tem certeza do que aquilo significa. Pô, tenta nos fisgar um pouco, nos confundir, eu quero sentir alguma coisa, qualquer coisa, mede essa câmera. Nem sempre vai ter o Robert Downey Jr. pra segurar a barra, mesmo que essa seja uma visão imperfeita, eu quero saber como vocês enxergam esse universo. Morbius já tinha aquela coisa do ruído, era um filme muito barulhento, saindo não muito longe do Matrix novo, e se lá o poder do Neo era basicamente uma bolha de silêncio, no clímax de Morbius o poder dele vai ser quase que o oposto, uma rajada gigante de informação com esses morcegos que ele controla. Saca? Com alguma coisa do formato ele tá lidando. E Madame Téia vai ter essa coisa da repetição, é super bagunçada e parece que nunca consegue avançar completamente, mas tem essa coisa de tá preso num loop, com informação demais, tentando processar tudo aquilo, a personagem é incapaz de encontrar um sentido nela própria ali no meio. De novo, esse é um filme muito esquisito mesmo, um que sempre vai se mover claro a acontecer, e é na repetição que isso fica mais claro. É tanto onde a ficção do filme tá mais concentrada, quanto onde ele pode ser mais literal também. Madame Téia é tipo o Hong Sang Su dos filmes de herói. E óbvio que eu tô brincando, mas vocês viram, eu tô há minutos falando do filme sem precisar entrar nessa pira de ser bom ou ruim, melhor ou pior. A Marvel tem filmes mais arrumadinhos do que esse? Claro que tem, vários desses citados durante o vídeo eu com certeza gosto mais do que Madame Téia, mas muitos deles também são completamente esquecíveis, nem de longe tão curiosos quanto o Madame Téia. E eu sempre vou advogar por um filme desajeitado, mas pelo menos curioso bastante o tipo de coisa que só poderia vir dos quadrinhos, do que por um perfeitinho, mas que é o mesmo filme que eu vi na semana passada, mesmo que o material base seja completamente diferente. Mesmo filmes que tentam ir mais fundo nesse personagem são imperfeitos, assim como outros com visões interessantes já foram descreditados por ter a palavra emancipação no nome. E eu também não sou muito desse tipo de crítica que faz o cara se sentir até mal de gostar de alguma coisa. Ficar todo mundo repetindo os mesmos jargões, assistindo as mesmas coisas e recebendo os mesmos aplausos, as mesmas milhares de pessoas indo ver todas as críticas possíveis falando mal de Madame Téia porque tem quase que um fetiche por esse controle, essa pressão pra que tu dê o braço a torcer e não saia da linha. E esse bagulho de pedir pra demitir a equipe do filme é só bizarro também. Às vezes eu fico até com pena de um pessoal que já chega meio que se desculpando. Ah, eu gostei do filme, mas realmente, é um filme nota 6, o roteiro é mal desenvolvido, os diálogos são ruins, tá ligado? Tem que ir preenchendo esse formulário padrão pra todos os filmes do universo mesmo que esses elementos estejam dispostos de um outro jeito dessa vez. Às vezes a parada bate diferente, às vezes até esse incômodo que tu tá sentindo vai te fazer criar uma relação mais profunda com o filme, independente se os efeitos especiais são bons, se a coisa é super racional fica bonitinha no vídeo, mas a gente mesmo tá longe de entender completamente o que um filme causa na gente. Nem sempre a nossa experiência com o cinema se trata de achar bom ou ruim, certo ou errado. E tudo bem que o título do vídeo é Madame Téia é bom e é a minha maneira de entrar na discussão, mas mais do que isso, o que eu quero deixar com esse vídeo é que tá tudo bem gostar de Madame Téia, só pra vocês genuinamente acreditarem na ideia de que eu acho mesmo esse filme interessante. Eu poderia não falar desse filme pra não me incomodar é o que eu tenho feito, mas se a honestidade é a regra, não faria sentido fazer um vídeo aqui pra vocês e dizer que Madame Téia não me interessa. Muitos desses consensos que se criam na internet são falsos e tu não tá sozinho se o filme ressoou contigo de alguma forma. Tu não precisa entrar nessas discussões sobre ele ser objetivamente bom ou não ou qualquer coisa assim pra dizer que genuinamente gostou dele. Ou pior ainda, essas bobagens de é tão ruim que eu curti, como se primeiro tu tivesse que ceder a maioria pra depois assumir o que tá sentindo. Caramba, sabe o que é louco? É que isso é uma uma questão que já era do mundo nerd. Dessa questão da ficha do pacote standard de gostos. É uma coisa que eu já falei até nos vídeos de que no mundo nerd quando você tenta entrar na bolha nerd e fazer amizades nerds fazer comunidades nerds você já tem isso. Você tem que ter pré-instalado em você certos tipos de gostos então você já tem que ter instalado o que você gosta e o que você não gosta. Se você não gosta de uma coisa você talvez não consiga entrar naquela bolha. Então, por exemplo, se você é nerd você tem que gostar de Senhor dos Anéis. Você não pode falar nada de Senhor dos Anéis. Se você falar que Senhor dos Anéis é chato, meu Deus do céu, você vai ser crucificado. Você tem que gostar de Star Wars, mas, por exemplo, você tem que gostar da trilogia original de Star Wars. A trilogia nova do George Lucas não pode gostar tanto. Não pode. ter que zoar o Jar Jar Bins, ter que falar dos mid-clores, ter que fazer piada. A trilogia nova não tem um consenso muito bem ainda do que a comunidade nerd tem, então se briga ainda, mas no futuro vai ter um consenso, né? Matrix, por exemplo, você só pode gostar de um. Os outros dois Matrix são horríveis. Você sabe, o nerd por si só como comunidade tem essa burrice de provocar pacotes, de se fechar em caixas. O nerd que deveria ser que historicamente é tratado como um grupo excluído que, na verdade, deveria abraçar todos, né? Porque se você é o excluído, você deveria entender o que é estar à margem de um grupo que é popular. Tô usando aqui estereótipos, logicamente, que não existem 100% na realidade. Ele acaba criando caixas pra si mesmo, tá ligado? Em vez de aproveitar essa liberdade de não estar dentro do popular, de se estar à margem e usar essa margem pra poder se expressar da maneira que quer, ele se prende numa caixa. Então, só pode gostar disso, disso, disso. O resto você odeia. Você tem que gostar desses filmes, mas tem que odiar o outro. E com a Marvel foi se criando uma nova dialética de que a Marvel foi se alimentando disso e o nerd foi se alimentando da Marvel. Então, só que o nerd não percebeu que ele é o lado mais fraco da corda e ele não percebeu que ele estava meio que vendendo o seu gosto, a sua personalidade e tudo mais. A Marvel, querendo ou não, foi fazendo o que o nerd queria tanto ver. Foi fazendo aquilo que se tinha respostas positivas. Não estou dizendo que, lógico, que a Marvel é a maior força. Ela que decide como é o filme. Ela que lucra com isso. Mas foi isso que ela foi decidindo. E, nessa decisão dela, o que ela achou? Qual foi o algoritmo que a Marvel achou? É fazer filmes planos. Filmes que não tem nenhum tipo de complexidade. Complexidade aqui não entenda ser difícil ou fácil. Complexidade é filmes que não tentam nada. É filmes que são feitos para hypar e ganhar dinheiro. É isso. Eu vou dar hype e vou ganhar dinheiro. não vou tentar nada de novo com esse filme. Não vou tentar nada de novo com essa nova fase. Eu vou fazer aquilo que as pessoas gostavam tanto. Só que as pessoas não perceberam que isso é extremamente ruim porque quanto mais você come uma coisa, chega uma hora que você enjoa. Então, quando a comunidade nerd vira e fala que os filmes da Marvel estão horríveis, ela não percebe que uma parte da culpa não é que os filmes estão diferentes, mas é que você na verdade empapuçou, cara. Você comeu tanto pudim mas tanto pudim que você está enjoado, mas o pudim continua o mesmo. Só que a Marvel percebeu que você queria mais, você foi pedindo mais, você foi comendo mais, você foi batendo palma para tudo que saía, achando maravilhoso tudo que estava acontecendo. Só que na hora você enjoou. Só que o que acontece? Agora a Marvel não vai mudar a receita do pudim. Ela não vai fazer um pudim novo, ela não vai servir torta de frango, ela vai continuar servindo esse pudim até parar de dar dinheiro. A Marvel só vai mudar em casos excepcionais, como por exemplo Deadpool. Deadpool é lógico que é um filme que não vai fazer a fórmula Marvel porque eles têm, eles são espertos, eles sabem que se eles fizerem isso com Deadpool eles vão se ferrar, mas enquanto não tiver prejuízo, eles vão continuar te servindo pudim, enquanto te ver. Só que o louco é que eles ganham até quando o hype é negativo. Tá ligado? As pessoas estão repetindo os maiores absurdos do mundo e tanto faz. Se tiver engajamento suficiente, like o suficiente, aquilo vira verdade. E se tu aparece para falar o contrário, literalmente está liberado falar qualquer tipo de escrutice para ti, porque se a maioria está contra, vale qualquer coisa para o entretenimento. Até essa ideia do que é um efeito especial bem feito entre muitas aspas é engessado demais por aqui. Vocês já pararam para assistir os Tokusatsu recente? Tem super-herói também, e se tu chegar com essa cabeça fechada nele, tu não vai nem entender porque está curtindo. Na real, que no fim, por aqui, a gente está sempre em algum tipo de bolha e só acontece de algumas serem maiores do que as outras. O que parece óbvio para vocês, pode ser um absurdo para outra pessoa que cruzar por ti e eu acho que no fim nosso esforço tem que estar em pensar o filme, sentir o filme. Eu nem estou dizendo que é o caso da Madame Teia, mas sei lá, Demolidor, Demolidor, Mulher-Gato, todos esses filmes que viraram piada tem comunidades super engajadas e são filmes que muita gente sente saudade mesmo que não tenha se permitido curtir na época. E ele dá o exemplo do Demolidor, aí o que ferra também o filme é que a comunidade como um todo tem ojeriza a adaptação. A questão de adaptar um filme de um herói é muito difícil porque se você foge um milímetro do que aquele herói ferrou. Entendeu? Se você não dá se você não pega a essência do herói ferrou. Se você muda um milímetro se você tenta adaptar. Porque se você pensar o Demolidor eu acho que ele vai o Demolidor do Ben Affle ele vai por meio não estou falando que é bom o filme. Igual ele falou, né? O intuito não é discutir se é bom ou ruim. Mas a gente pode discutir que o Demolidor ele tentou. De verdade. O Demolidor ele tentou pegar o Demolidor dos quadrinhos e falar como que eu comunico isso em um filme. Como que eu comunico os poderes dele a visão dele o que que ele faz como que ele é um super herói num filme porque é uma comunicação totalmente diferente. Eu não tenho onomatopeia eu não tenho balões de pensamentos eu não tenho o tempo que um quadrinho tem eu não tenho o tempo de flashback eu não tenho o tempo de várias edições. Então como que eu pego esse cara e adapto de verdade para o filme? essa que é a questão também isso prejudica ainda mais porque no fim no fim a gente tem tanto medo do novo principalmente a comunidade nerd que a gente quer só a repetição do que você já tem dentro do quadrinho e isso também acaba com a criatividade. Eu estou tentando ficar só em filmes de super herói mesmo porque é pisar um centímetro para fora dessa bolha que esses consensos já desabam. Nem todo mundo só quer se aparecer na internet ouvir um personagem porque não falou o que tu acredita que ele deveria falar. Eu lembro quando pesava na do Hessel por exemplo por ele curtir os filmes do Resident Evil e acreditem ou não na minha bolha todo mundo adora o Paul W.S. Anderson e tipo não ironicamente no sentido de discutir esses filmes mesmo e é só muito engraçado ver quando o pessoal tilta porque alguém assume isso. Por isso que eu digo não tem nada demais em dizer que cite o filme médio dos últimos 20 anos da Marvel aqui. Assim como não seria absurdo dizer que tu se interessa mais pelo Duna do David Lynch todo errado mas cheio de uma imaginação contagiante do que pela versão do Villeneuve muito bem renderizada e tal mas que o limite está exatamente na dificuldade de sonhar imaginar a partir do material base. Na sessão logo depois de Madame Teia eu fui assistir o Zona de Interesse um filme mega controlado na maneira com que se apresenta com muito mais coisa para dizer sobre os nazistas e o cinema mas fazer o que? Eu me diverti mais com Madame Teia o que não quer dizer nada sobre o Zona de Interesse também não ser um filme exatamente empolgante é a parada dele é muito sobre essa distância com que filma aqueles personagens e tal tu não vai perder tua carteirinha de cinéfilo se tiver curtido Madame Teia inclusive simultaneamente esse vídeo aqui está saindo exclusivo para os apoiadores e membros do canal um vídeo do Otávio sobre a obra-prima do Wong Karwai nosso público está aí para provar que dá tranquilamente para curtir as duas coisas ao mesmo tempo então se tu quiser ir lá conferir apoia.c barra quadro em branco o fato da gente não fazer esse tipo de vídeo sensacionalista só deixa o caminho mil vezes mais difícil para a gente aqui na internet e o apoia.se é literalmente o que possibilita que o projeto continue e como agradecimento tem esse tipo de vídeo exclusivo lançamento antecipado essas coisas quem contribui com o menor dos valores já tem acesso ao conteúdo o apoia.se fica com uma taxa menor então é mais negócio para a gente mas o vídeo vai estar disponível para os membros aqui do YouTube também independente do que vocês escolherem eu já agradeço pela ajuda meu nome é Henrique eu assisti algumas terríveis horas de review de Madame Teia aqui no YouTube então cogite ainda aquela forcinha para impulsionar o canal e vai estar aí na tela nossas playlists de cinema tem listas recomendações discussões esse aqui foi mais um vídeo de opinião mas tem tudo que tu pode querer encontrar se curtiu esse tipo de conversa e eu tenho certeza que algum desses vídeos tu perdeu mesmo quem já é inscrito e que beyond ele proteja o nosso quarteto fantástico bravo deixa eu parar então vai tocar o vídeo nada a ver com nada aqui bravo não esqueça de ir lá curta o canal do quadro branco se inscreva se gostarem do conteúdo dos caras dê uma moral para eles que o vídeo foi muito bom se você curtiu esse react também curtiu agregou de alguma maneira consegui agregar conseguimos discutir coisas boas inscreva aqui no canal curta comente compartilhe me ajuda muito também quando dá certo temos vídeos quase todo dia aqui fazendo reacts tentando conhecer um pouquinho mais sobre o mundo conhecimento humano vou ficando por aqui um grande abraço e tchau 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 tchau